Um Santos fechadinho para enfrentar o Aldax hoje, é um Santos que vai primeiro para não perder, primeiro para não perder pela formação que eu vou falar daqui a pouco para vocês, e depois obviamente tentar uma espichada lá no segundo tempo, com a entrada do Soteiro, homens mais rápidos ali na frente, o Santos tentar a vitória. Não sei, se toma um gol no primeiro tempo, a estratégia pode ir por água abaixo, mas vamos aguardar e torcer, na final de contas, é o técnico Daíl Helman quem comanda o time. Eu sou o Wanderlei Correia, jornalista, vamos falar de Santos um pouquinho aqui, Santos que joga hoje contra o Aldax italiano, o Santos só não pode perder hoje, se o Santos perder hoje, o Santos se complica nesse grupo, e estava até conversando com os amigos hoje, com o Ronaldo da Rotisserie Suprem, aqui na Vila Guaralina de Deristin, aliás, fui pegar um arrozinho, um feijãozinho ali, feito hoje, pelo amor de Deus, e o feijãozinho é daquele jeito assim ó, temperado só no ar e na cebola, e sal, é do jeito que eu gosto. Sou brasileiro né, arroz e feijão, e aquela carnezinha moída, aquele boi ralado, como dizem aí. Mas, vamos lá, o boi ralado foi eu que fiz, tá? O Santos hoje deve entrar com a seguinte informação, tá, com João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim e Lucas Pires, meio cão, Alisson, na frente da zaga ali, fazendo a proteção da zaga, é, Camacho e Rodrigo Fernandes, armação. E aí, Dani Ruiz, o Ângelo e David Washington, provável escalação do Santos hoje para enfrentar, enfrentar o Aldax italiano. Ah, mas o Soteudo, Soteudo não tem condições de jogar os dois tempos, deve entrar no segundo tempo, né, 40, 30, 40 minutos ali, é o que ele deve, é, deve acontecer, o Soteudo etuar no segundo tempo, na segunda etapa. Portanto, é o Santos que vem fechado, é o Santos que vai, porque obviamente a equipe do Aldax vai tentar ir para cima, que eles precisam utilizar do fator casa, né, jogo que vai ser lá em Rancagua, no Chile, utilizar do fator casa para tentar vencer, né, a oportunidade que eles têm aí de classificação ainda, pelo menos, em segundo lugar, uma vez que o Nilsson de Bois tem cinco pontos à frente, está com nove pontos, né, aliás, Santos e Aldax estão empatados ali com três pontos, mas no critério de desempate, o Aldax é o segundo colocado. Então, o Santos vai para não perder, porque acredita que nas duas partidas em casa, ele pode resolver o problema. Agora, óbvio, se o time do Aldax não oferecer resistência, no segundo tempo, o Santos vai se atirar, vai jogar na transição, vai para cima. Tem muito segredo, cara. Essa é a cara do Santos na Vila Belmiro, fora da Vila Belmiro, em qualquer lugar. É a cara do esquema do Odair. Ele gosta de jogar assim. E o Santos tem problemas, o Santos está poupando o Lucas Lino dode. Jogadores que estão extenuados aí, precisam descansar, que estão a ponto de estourar. E você perder esses dois jogadores aí para o Campeonato Brasileiro, é muito perigoso. Então, a Sul-Americana vai ser utilizada em jogadores. Eu acho que o Santos, claro, perde muito na criação, mas no ponto de vista de pegada, de marcação, o Santos não vai deixar nada a desejar, não. E roubando a bola e tendo velocidade nessa transição, tomara que o Ângelo esteja numa noite inspirada, e o David Washington também, numa noite de o Dani Ruiz, solte mais a bola, seja mais objetivo um pouco. Aí, acho que o Santos, nessa transição, pode sim conquistar uma vitória. O jogo vai ser transmitido pela Paramount, e aí esses outros catnets aí, que você acompanha, não terá transmissão de ESPN, não terá transmissão de... Enfim, então é pela Paramount. Nós vamos trabalhar nessa transmissão, juntamente com o Diúlio no Peixe. Estarei aqui a transmissão de rádio, vai ser uma transmissão, nós vamos trazer todas as emoções, como se fosse em rádio, para você acompanhar aqui, a partir das 20 horas, já estaremos lá com a abertura da jornada, já falando, o Felipe está lá, e a gente vai daqui do Brasil comentar, e fazer os comentários do jogo aqui, e torcer muito para que o Santos conquiste essa vitória, conquiste esses três pontos. Se o Santos não perder, o Santos tem grandes chances, se o Santos empatar, por exemplo, o Santos tem grandes chances de se classificar em segundo. Se o Santos vencer, o Santos tem chances ainda de se classificar em primeiro lugar no grupo. Aí é com o Santos. Tem que querer. É o que eu sempre falo, a vontade de vencer, cara, você tem que ir lá para vencer. Eu acho que dá para o Santos ir lá e vencer. Acho que dá para o Santos ir lá e vencer. Isso é o meu pensamento, né? Mas eu sou um cara muito otimista, às vezes as pessoas não gostam do meu otimismo, da minha... Não, não é meu otimismo, da minha positividade. Não, você tem que ser mais negativo. Você tem que... falar as coisas ruins do Santos. Cara, as coisas ruins já tem um monte de gente para falar. O que eu vou falar disso? Não é melhor falar de futebol? Não é discutir o futebol? Vamos falar do futebol? Não é melhor? Está até... Tem até gente me ligando aqui nesse horário. Né? Então, cara, para falar mal, tem... 495 canais aí que falam mal. Que só vem o lado ruim da coisa. Daí a gente fala, a gente fala também, não precisa ficar xingando ninguém. E vamos falar de futebol. Eu acho que dá sim para o Santos buscar uma vitória fora de casa. Acredito. Vai depender dos jogadores dentro de campo. O torcedor do Santos está num êxtase, está numa lua de mel, envia emojis, não sei o quê, só uns... Gente, calma. Não tem nada. Isso aí foi uma notícia que saiu ontem. Uma notícia. Vamos com calma com isso aí. Não criem falsas expectativas. Tenham cuidado. É um ano político. Coisas são jogadas ao léu, assim, ó. Para ver, sentir como que é, como que as pessoas absorvem, como que a torcida aceita. Tenha calma. Nada de concreto. Nada de concreto. Não tem uma próxima reunião marcada. Não tem nada. Vamos com calma que o Santos não é milionário. O Santos tem uma história milionária. Isso sim. Mas no momento atual, o Santos tem muita dívida. Isso sim. E precisa correr atrás dos seus caraminguás aqui, tanto na Copa do Brasil, quanto na Sul-Americana, quanto no Campeonato Brasileiro. Então, diminua um pouco a expectativa. Vamos com calma. Não tem nada certo. Não tem nada assinado. Não tem nenhuma próxima reunião agendada. O Santos não se posicionou a respeito disso aí ainda. Não estou desmerecendo a matéria do... Muito pelo contrário. Consegui uma boa informação. Aliás, ficaram bravos. Não gostaram que ele tenha dado essa notícia. Mas... Vamos com calma. Vamos com calma. Com a dor aí, que o Santos é de barra. O Santos, neste caso aqui, ou essa situação toda é de barra. Pode cair, pode quebrar. Depois vocês vão ficar frustrados. Já estão até falando em valores. Mentira deslavada. Mentira deslavada. Para que ficar enganando o torcedor ou o seguidor irresponsáveis que estão soltando isso aí para enganar você? Preste atenção no que você está acompanhando, no que você está consumindo de informação do Santos Futebol Clube. Às 20 horas, estaremos aqui, hein? O canal aqui se fala de Santos, já com a abertura da jornada. O Felipe direto lá de Roncagua. Nós aqui acompanhando para Santos e Aldax. Aldax e Santos é Copa Sul-Americana. Eu acredito numa vitória. Para cima dele, Santos. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.